Eu vou falar um pouco hoje sobre esse tipo de forno aqui. É um forno bem legal para quem quer começar a fazer pizza em casa ou quem tem um pequeno salão e quer começar um delivery. Esse é um forno tipo lastro ou forno tipo guilhotina. Eu vou falar um pouco sobre ele. É um forno bacana, eu estou filmando aqui com o celular, então ele vai balançar um pouco. Qual o diferencial desse forno aqui? Ele tem esses dois queimadores na parte de cima, que são chamados infras, que fazem a pizza assar de cima para baixo também. E ele também tem o queimador na parte de baixo, que faz aquecer a pedra, que é o chamado lastro, que é essas duas pedras aqui. Está um pouco escuro, não vai dar para ver, mas ele tem quatro pedras aqui. São uma pedra bem grande, o tamanho da pizza mais ou menos, ela tem 40 centímetros. E o que faz esses dois infras aqui? Ele diminui o tempo de coxão da pizza. Então a pessoa vai montar a pizza e vai assar a pizza direto na pedra aqui. Vai trabalhar sempre com massa fresca e a pizza direto na pedra. Quando ela terminar de assar embaixo, terminar de assar na pedra, você vai passar para essa grade aqui e ela vai ficar bem perto, bem próxima do infra, que são aquelas duas partes ali. E vai terminar de assar a pizza de cima para baixo. Isso vai diminuir muito o tempo de coxão da pizza. Lembrando que quanto mais rápido a pizza assar, melhor. Ela vai ficar mais macia. Um forno sem infra, o que acontece? A pessoa vai colocar a pizza na pedra e ela vai ficar branca por cima. Então ela vai assar primeiro embaixo e vai demorar para assar a parte de cima, vai demorar para dourar. Então o que acontece? A pizza vai ficar seca e pode ficar dura. Então o ideal para quem vai começar uma pizzaria hoje é procurar um modelo de forno com infra na parte de cima. Esse forno aqui tem a regulagem dos dois infras separados e tem a regulagem aqui do gás da parte de baixo. E aqui do ladinho tem um termômetro que é bem legal e isso ajuda muito na hora de você trabalhar com suas pizzas. Você vai trabalhar com ele na faixa de 300 a 280 graus sempre. Então se o forno estando nessa temperatura você vai saber controlar direitinho. Esse forno aqui, ele mede 90 por 90. Ele está dentro aqui da minha cozinha, por isso que está meio apertado aqui. Não dá para ver muito. Eu não uso mais ele. Hoje eu uso um forno da Tupazi. Um forno em esteira da Tupazi. Muito bom. Então esse forno é para quem tem uma produção pequena. Para quem está começando hoje, quer montar uma pizzaria pequenininha para começar, para entrar no ramo da pizzaria. Então esse é um forno ideal. E você trabalhando com esse tipo de forno, com infra e trabalhando com a massa fresca direto na pedra, ela vai te entregar uma pizza perfeita. Bem próxima ao de um forno a lenha. Nesse forno aqui eu fiz uma adaptação. Ele vem com essa grade aqui dentro e eu coloquei essa chapa aqui. É chamada chapa moeda. Ele tem esses furinhos aqui, então facilita, deixa a pizza bem rente aqui a essa grade e não acontece dela cair nesse vão aqui da grade. Então facilita muito. Quem for começar a trabalhar com esse forno, é legal fazer esse tipo de esquema aqui, arrumar essa chapa moeda e colocar nessa grade de cima. Lembrando que você coloca a pizza na parte de baixo, a massa fresca direto na pedra. Não há necessidade de colocar telas ou assar massa na forma. Trabalhar a pizza direto na pedra e colocar, depois de assado embaixo, colocar aqui em cima. Bom, é isso aí. É um forno bacana. Dá pra fazer umas 40, 50 pizzas numa noite com ele. O problema dele é o seguinte. Quando você abre, vai colocar muita pizza aqui dentro. Você tem uma produção e você começa a colocar a pizza, você vai abrir e fechar o forno. Abrir e fechar o forno. Isso faz com que ele perca a temperatura. Isso que faz a produção cair dele. Então é um forno ideal pra quem trabalha com pouca pizza. Dá pra fazer esfirras. E também dá pra fazer outro tipo de produto nele. Como bolos, pães. Vai dar sua criatividade. Mas é um forno bacana. Esse é o forno de lastro. Ou forno guilhotina. É isso aí. Ah, também outras coisas. Tem outros modelos de fornos desse modelo guilhotina. Que ele tem mais infras em cima. Então você pode achar modelos aí com 4 ou 6 infras. Que tem um infra na parte de trás também. Isso vai aumentar a produção. Mas hoje em dia, ou você tem um forno a lenha. Que vai dar uma produção boa. Ou o ideal é que você tenha um forno a esteira. Assim você vai ter uma produção gigante aí. Sem necessidade de mão de obra especializada. Beleza? Foi mais um pouquinho aí desse vídeo. Fiz um vídeo aqui de improviso. Desculpa se eu atrapalhei em alguma coisa. Espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer coisa é só me perguntar aí nos comentários. Eu vou tentar responder. Eu sou o Denilson Pizzaiolo. E esse vídeo aqui é um oferecimento de Senhor Caixa. Tupas e Fornos de Esteira. E o Abyss. Negócios Inteligentes.